E aí galera mais um vídeo eu vou falar de cabo de internet é geralmente a gente usa muito esse cabo que amarelo que vem escrito Anatel e como ele danifica principalmente esse esse conector RJ45 então fiz aqui uma uma vou fazer uma demonstração que por exemplo se quebrar esse engate aqui ó essa trava quando você conecta lá no roteador ou no moldem ele faz um estalo ele trava lá às vezes você não consegue puxar com facilidade se forçar ele sai mas com essa trava facilita para ele ficar bem lá dentro mesmo então quando quebra essa trava fica ruim porque ele fica soltando de lá então esse aqui tava tava normal e esse aqui tinha quebrado só que é o seguinte esse modelo aqui da Anatel ele não fica no padrão que muitas lojas usam que é o padrão que eu já vou dizer já já então esse aqui ele começa com laranja branco branco laranja laranja é branco verde azul branco azul verde branco marrom e tá então esse aqui é o padrão da da geralmente não consegue enxergar aqui ó então eu quebrei aqui para fazer esse vídeo para ter uma noção para que se por exemplo esse aqui tava bonzinho quebrou só esse então eu poderia fazer só nesse lado mas eu preciso saber o padrão porque se eu fosse seguir o padrão da da de muitas lojas usam que que tá na internet geralmente é o branco e verde verde branco e laranja azul branco azul laranja branco marrom e marrom então esse aqui é o cabo tradicional só que eu vou fazer a clipagem nesse cabo branco né que eu fui o cabo que eu comprei que a mesma coisa então a gente vai fazer a conexão a clipagem no padrão de lojas padrão mais utilizado em lojas então esse aqui se você tem algum desse aqui danificado o padrão é esse eu acabei de falar vou abrir aqui ó então poderia só conectar fazer a clipagem 1 e aproveitava esse aqui então o que acontece você vai ter que ter um alicate de clipagem bem barato é 15 reais e os conectores nesse caso são dois conectores que acontece muita gente trabalha é fornecendo internet né ganhando em cima de para passar para os vizinhos para loja e às vezes danifica o cabo ou a pessoa quer passar para o vizinho e às vezes tem que comprar o cabo então aprenda de uma vez como fazer esse tipo de clipagem então aqui ó esse esse quando ele tá novo esse aqui no ano está bem usado essa função aqui ó é para cortar então você pega aqui corta bem distante um pouquinho aqui ó ó vai cortar ainda aqui tem que ter cuidado para ele não verifique se ele não cortou os cabos aqui ó então vamos seguir o padrão padrão é que o meu não tá branco aqui mas eu vejo mais claro então vou falar como branco verde então branco verde verde branco laranja e aí vem o azul depois do azul vem o branco azul e agora vem o laranja branco marrom que seria esse marrom mais clarinho aqui ó e o marrom o último eu segui no padrão da minha loja se um dia danificar lá no segundo piso terceiro piso com cabo bem grande quebrou o conector não é preciso saber unir as pontas para saber qual as cores corretas eu já sigo um padrão então é só cortar e fazer a clipagem então o que acontece que acontece sempre as cores começando daqui com essa parte do nesse quando é que tô aqui para cima beleza então vai começar daqui para cá sempre o marrom sendo o último aqui ó não dessa forma assim eu vou cortar o mais próximo possível bem reto viu pessoal ó é por isso que é bom ficar bem grande mesmo é que eu vou com calma vou conferir de novo tá tá tudo correto porque às vezes só se passa um uma cor para outra então branco azul branco verde verde branco laranja azul 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 claro laranja escuro marrom branco marrom e marrom então vamos lá e perceba que a que a borrachinha aqui ó tá bem para fora então eu já posso só fazer aquela entre mais a borracha ó e bem aqui ele tem um lacrezinho aqui e isso aqui vai fazer o corte na ponta dos cabos ele que vai fazer funcionar para fazer funcionar perceba aqui que tá todas as cores aqui na ponta do do conector vou colocar aqui ó e ele fica e já posso apertar deixe aqui no meio e aperto então tá aí ó e feito a clipagem agora vou fazer do outro lado e vou fazer o teste no computador ó e feito a conexão dos dois agora ó vamos ao teste aqui ó tá o xizinho não tá pegando não tem nenhum cabo de internet ligado vou pegar aqui ó e aí 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 Então a casinha liberou na internet Agora vamos ver Se está funcionando Então é isso aí pessoal Está normal Aí ó, internet muito boa Está pegando normal o cabo Beleza? Espero ter ajudado, valeu! Tchau! 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 Tchau!